Casa de Portugal, dia 12 de dezembro de 88, palavrinha após audiovisual. Meus diletos sócios ou cooperadores das várias TFPs aqui representadas, em termos mais precisos, meus diletos filhos e nossos filhos. É costume meu, quando na vossa generosidade ou no vosso entusiasmo, me aplaudisse que eu tome alguma providência para fazer cessar os aplausos. Algumas vezes não o fiz durante essa projeção. Por exemplo, quando se aplaudiu demoradamente o magnífico aspecto da Sagrada Imagem. Como fazer cessar os aplausos que se dirige a Nossa Senhora? Agora, inteiramente impossível, eu gostaria de passar uma noite inteira aplaudindo. Como pode passar para a minha cabeça fazer o sinal tácito de que era preciso, afinal de contas, acabar de aplaudir? Assim também, quando vós me aplaudisse agora, porque eu vos chamei filhos, como poderiam fazer cessar esses aplausos? Antes, pelo contrário, eu gostaria que nós nos aplaudíssemos mutuamente. Vós, na alegria de seres filhos, e eu na alegria de ser pai. Palavras estas que se estendem, inclusive, com as sebutates mutandis, se estendem, inclusive, aos quatro sacerdotes que nos honram aqui com sua presença. Que, num certo sentido analógico da palavra, são meus filhos, enquanto fulguram como estrelas de primeira grandeza do firmamento da TFP. Mas que, sobretudo, no sentido próprio da palavra, são meus pais, embora tão mais moços do que eu, são meus pais, como de todos que são aqui, porque são padres e porque são ministros do Senhor. Parei de aplaudir por não conseguir aplaudir muito tempo, porque, de fato, eu, durante muito tempo, gostaria ainda de aplaudir, ingoníssimo com os vossos aplausos, esta afirmação. Neste momento, a vós todos, aos senhores e senhoras correspondentes, que, em tão belo número, lotam a galeria deste vasto auditório, a vós todos eu posso dizer, neste momento, que, realmente, não sei muito o que dizer. Eu entrevia. No fim, haveria de pedir uma palavrinha. E, enquanto se sucediam as... insere, 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 insere as remeriscências do passado, tão bem evocadas, com uma generosidade sistemática, que fica bem a um filho, como o filho se perdoa, até o exagero paterno, sistemático das qualidades do próprio pai. Bem, então, enquanto isso sucedia, de vez em quando, me passava no meio das recordações de outras eras, de outras lutas, de outras batalhas, etc., me passava pela cabeça isso. O que responder? E eu dizia, não sei. Quando eu estiver lá em cima, eu verei o que responder. Bem, chegando aqui, qual é a minha resposta? Os senhores imaginem um homem que se coloca para rever os 80 anos de sua existência, que, magnificamente, bem evocados, tiradas das unilateralidades exageras de filho, magnificamente bem evocados, com uma pobreza de documentário dos primeiros anos, aproveitada e suprida com um jeito extraordinário, que vê depois os anos de sua luta que desabrocham, que vê a luta, que vê tudo quanto vós sabeis, porque muitos de vós sois trabalhadores da primeira hora, e outros foram se incorporando à luta durante várias épocas e alguns são dos mais recentes que figuram na fotografia aos meus lados, enquanto eu dei algum documento, qualquer coisa, e que vieram na última hora. Então, eu, olhando para eles, eu me digo, o que dizer diante deles a respeito desse passado que ficou? Fazer atos de humildade compete-me fazer do diante de Nossa Senhora, mas no segredo da oração. Fazer atos de jactância, Deus me livre deles. O que eu devo dizer, na sinceridade de minha alma, nós praticamos sempre entre nós, e eu jamais deixarei de inculcar esse método, nós aplicamos a política da verdade. A política da verdade consiste em dizer, com simplicidade, lianamente, fortemente, aquilo que se deve dizer. Está bem, há um aspecto que é o elogio do homem, não considero esse. Há um aspecto que é o elogio da luta, Pois bem, esse elogio, esse elogio, na tranquilidade de minha consciência, eu digo, é verdadeiro. Não houve um só golpe dado que hoje eu não repetisse. Não houve uma só palavra proferida que eu hoje retraísse. Nem eu posso dizer que se hoje eu me encontrasse em iguais situações, eu não iria tão longe quanto eu fui. Não, senhor. Eu iria tão longe. E acho que não deveria ter ido mais longe, porque ir mais longe seria perder a batalha. E durante todo esse tempo o que nós quisemos foi ganhar batalhas, batalhas e batalhas pra ganhar a guerra pra chegar até o Reino de Maria. Então, o que é que me resta? Evidentemente, agradecer a Nossa Senhora pelo que foi feito. Nós sabemos muito bem que sem a graça divina nada disso se faz. Nada disso teria acontecido. Que é a graça obtida por Nossa Senhora mediante as orações dela, etc. Obtida de Nosso Senhor Jesus Cristo. É essa graça que moveu as nossas almas, que moveu nossos corações. É a providência que preparou tantas e tantas vezes circunstâncias sem as quais nós teríamos sido esmagados. Enfim, a mão alva e tutelar de Nossa Senhora, nos abençoando até nas horas de pior borrasca, até por detrás das nuvens, onde poderia dizer onde está minha mãe? E é a bondade e a graça dela dando a força ao nosso coração. para mesmo nessas horas dizer eu não a vejo mas ela está por detrás das nuvens e eu a amo inclusive quando ela está por detrás das provações, por detrás da aridez. Talvez eu possa dizer que eu desejara amá-la especialmente por detrás das provações e por detrás da aridez como ela, exemplo dela, que adorou o divino filho dela de um modo todo especial de todo único quando ele morria na cruz por detrás da aridez e das provações supremas. Essa foi a hora do amor dela. Assim, dessa maneira, Altezas, Revedíssimos Srs. Padres, permiti-me agora dizer, minhas senhoras, meus filhos, nesse momento a minha alma se volta inteiramente para Nossa Senhora para agradecer tudo o que nós sabemos que ela fez, tudo o que ela fez e que nós não sabemos, tudo o que ela teria feito e que ela não fez porque de um modo ou do outro a nossa falta de generosidade opôs os obstáculos a isso e voltarmos a ela e dizermos Minha Mãe Santíssima, Senhora de Fátima, a verdade é que vossos lábios pronunciaram as palavras de promessa como as palavras de justiça que foram o nosso farol e a nossa luz durante todo esse tempo. Nós cremos na bagar e cremos no Raio de Maria porque porque vós revelastes a Jacinta, a Francisco e a Lúcia todos esses fatos e porque por causa disso nós sabemos de vós que aquilo que é o raciocínio, a análise histórica, o senso das coisas nos faz esperar, aquilo é uma promessa vossa que não se desmentirá jamais. Virão os castigos, mas verá depois o momento em que vós direis o meu imaculado coração triunfou. Nesse tempo que se aproxima do Santo Natal, a igreja canta uma antífona muito bonita Vene Domine Noli Tardare Relaxa Cera Plebis Tu Isola Vinde Senhor é o Messias que estava para vir. E não Tardeis perdoai os crimes de vosso povo Israel. Assim nós também dizemos a Nossa Senhora Veni Mater Noli Tardare Relaxa Cera Plebis Tu Sancta Eclésia Católica Apostólica Romana O desejo O desejo Desse instante Bendito Ainda Antes Antes que eu Terminasse de pronunciar esta frase Vosso Imaculado Coração Triunfado Esse é o desejo de todos os nossos instantes Essa é a explicação de todos os nossos movimentos Essa é a pulsação de todos os nossos corações Cada um de nós é uma tocha ardente que pede Vos pede a minha mãe Isto Já 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 O vosso reino Já E é nesse espírito filial de súplica de confiança que todos nós em espírito osculamos os pés da imagem que está De maneira tal que possamos bradar agora Por Maria Travição Família Propriedade Travição Família Propriedade Travição Família Propriedade Pagado Vitória Pagado Vitória Pagado Vitória